Ó, agora vou trazer novidade pra você, você sabe que toda semana a gente traz dica boa pra você nesse período das férias, né? É o nosso quadro Próxima Parada, dessa vez Delane Letícia vai mostrar as colônias de férias aí, que também é uma ótima opção aí pra criançada aproveitar. Vamos ver! Aproveitar as férias em bons lugares é essencial para o desenvolvimento e a diversão dos nossos pequenos. Por isso, para a nossa Próxima Parada, que tal uma colônia de férias? Ou melhor, uma casa que oferece uma série de atividades lúdicas e educativas para pequenos de 6 meses a 12 anos de idade. Claro, garantindo a diversão e o aprendizado. Vamos lá! O primeiro destino é o McPhee, Casa de Brincar, uma escola que transforma as férias das crianças em uma verdadeira aventura lúdica, valorizando o desenvolvimento da primeira infância com atividades diversificadas e adaptadas para cada faixa etária, garantindo que cada criança seja acompanhada de forma individual e especial. Como é o caso da Maíra Tavares, mãe da pequena Diana, que escolheu a casa de brincar para que sua filha pudesse desenvolver habilidades e ter seu primeiro contato com o ambiente escolar. A Diana precisava socializar com outras crianças, né? E aí chegou uma certa fase da idade dela que só os estímulos em casa não eram suficientes. Ela precisava dos estímulos de brincar, né? De aprender através da brincadeira. Então foi, assim, um divisor de águas a entrada dela na casa de brincar, porque a partir daí ela já começou a ter, além de estímulos para alcançar outros marcos de desenvolvimento, ela começa a aprender o que ela possivelmente aprenderia na escola, até na idade dela. Então, aqui acaba sendo a educação alternativa à escola, né? Ela consegue aprender as vogais, os números, fazer associações fisiológicas, estou com fome, estou com sono, através de brincadeiras, de atividades que a casa propõe para ela. É um verdadeiro paraíso de férias para as crianças, repleto de cores vibrantes, brinquedos educativos e espaços criativos que estimulam a imaginação. Cada cantinho é pensado para proporcionar experiências enriquecedoras e momentos inesquecíveis, tornando as férias ainda mais especiais. A casa de brincar, ela vem proporcionar à criança essa liberdade de brincar. O pai, ele tem essa liberdade de deixar a sua criança tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde. Nós acolhemos crianças de seis meses a seis anos, oito anos de idade. E para proporcionar isso, né? Esse resgate da primeira infância, esse resgate do brincar simples, do brincar livre, do interagir com os pares, do socializar, além de diversas outras habilidades que o brincar livre proporciona, né? A criança, ela vai desenvolver coordenação motora livre, fina, grossa, com um brincar muito simples. Tirando a água de um aguapé com copinho, colocando no funil, isso é de uma riqueza imensurável. E o nosso próximo destino de colônia de férias é a Escola Crescer, conhecida por proporcionar um ambiente acolhedor e educativo para crianças durante o período de férias. Vamos descobrir o que essa escola preparou para os pequenos neste verão? A gente sabe que a realidade das nossas famílias, né? Da nossa cultura de família, da nossa configuração atual de família, são famílias que não têm, né? Que muitos não têm essas pausas, né? Que não têm essa possibilidade de ter essas férias junto com as crianças. Então, pensando nessa necessidade, né? Na configuração das famílias atualmente, a gente traz essa proposta da colônia de férias para suprir essa necessidade das famílias e também para as crianças terem um momento mais livre de brincadeiras, onde eles consigam desenvolver essa criatividade, ter essa interação social. O ambiente acolhedor proporciona atividades que valorizam o contato com a natureza, incentivando o aprendizado e o desenvolvimento das crianças em um cenário ao ar livre. Na nossa colônia de férias, a gente pensa, né? Em brincadeiras, em atividades que eles consigam desenvolver essa criatividade, nessa interação social de uma forma mais livre, de uma forma mais espontânea. E onde eles conseguem ser os próprios protagonistas dessas brincadeiras, né? Levando em conta que na maioria dos espaços onde as crianças sempre vão, são sempre brincadeiras mais elaboradas. E aqui a gente proporciona, nesses momentos, que eles mesmos elaborem essas brincadeiras, né? Desenvolvam essa criatividade, essa autonomia, né? Para estarem pensando em qual brincadeira, em que forma. As colônias de férias são ótimas opções para proporcionar diversão, aprendizado e desenvolvimento para as crianças, durante o período de descanso escolar. Mas e aí? Qual será a nossa próxima parada férias, hein? Que delícia de matéria, né, gente? É isso aí. Qual será a nossa próxima parada férias? Se você quiser, você pode sugerir também junto com a gente, porque vai ser um prazer imenso poder mostrar muito mais aqui das potencialidades que a nossa capital tem. Quem sabe não será lá na... Na barraca do Gilmar. Na barraca do Gilmar, lá no... Então, vamos pra lá. Onde é? Me esqueci. Na Curva São Paulo. Curva São Paulo, Marina. Eu acho que seria uma boa pedida, viu? Bem legal lá o espaço maravilhoso. Adorei, adorei.